Primeiramente, bom dia, Ronald. Seja bem-vindo ao Botafogo. Eu dei uma analisada no seu material nos últimos dias e deu pra ver que você é um jogador que gosta muito da finalização. Além disso, o que mais você acha que pode agregar no Botafogo que tem tido dificuldade no setor ofensivo, tem feito poucos gols nessa Série B e precisa virar a chave aí? Cara, o meu ponto mais forte, com certeza, é a finalização. Eu acredito que só fazem gol quem chuta. Então, foi o que veio dando certo pra mim e eu espero poder ajudar nesse quesito o Botafogo. E outra característica é a força. Acredito que meu um pra um é bom também. Ronald, sou o Reginaldo Decares, do Tati Esportes. Seja bem-vindo em Ribeirão Preto. Eu queria que você comentasse aí, ou falasse pro torcedor botafoguense, o que esperar do Ronald Camarão? O que você encontrou aqui no Botafogo? Como foi a negociação até chegar aqui? Com certeza, espero a dedicação, muita garra. Assim como eu tive nos meus antigos clubes, tive boa partida. Espero fazer boas partidas aqui também. Espero fazer gols, dar assistências, como eu vinha fazendo. E espero fazer aqui também. Ronald, muito prazer. Karen Meneguin, do Globo Esporte. Como que foi esse primeiro contato com os jogadores, você que já vem treinando aí há algum tempo, e também contato com o Paulo Gomes? Cara, fui muito bem recebido. Acredito que está um ambiente bom de trabalho. Apesar do resultado, o grupo continua unido, forte, focado. Todos em busca de melhores resultados. Ronald, bom dia. Sou o Luiz Augusto, da CBN Ribeirão. Você já estreou no segundo tempo na partida contra o Monte Azul. Nesse jogo você entrou mais ali aberto pela direita, como se fosse um ponta. É nessa região do campo que você se sente mais à vontade para jogar? Ou pode fazer a função de um 10 mesmo ali, pifando os jogadores no ataque? E quando você recebeu a ligação do Botafogo para você, nessa altura da sua carreira, você se surpreendeu? Como é que foram esses momentos quando teve o convite para você agora? Cara, eu gosto de jogar exatamente ali, daquele lado direito. Mas já atuei por dentro e me saí bem também. Acredito que vai do treinador, de como ele gosta, de como ele prefere. E eu estou para fazer meu trabalho, fazer minha parte. E ajudar a equipe de qualquer maneira, seja em qual posição for. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Como vocês não ouviram o seu treino nessa altura? Cara, sim, eu recebi proposta de vários clubes. Mas o Botafogo foi o que deu brilho nos meus olhos. Jogar em time paulista, time de tradição. Acredito que revelou grandes jogadores, né? Sócrates, Raí. Então, eu fico feliz de estar aqui e vou abraçar a oportunidade. Ronald, você vem de duas temporadas muito boas lá pelo Maranhão. Destaque do campeonato, vem fazendo muitos gols. Mas aqui no Botafogo você vai ser testado num nível no qual você ainda não competiu. Para você, você acha que você já está preparado para chegar aqui e mostrar que o Ronald jogava no Maranhão? Porque você sabe que existe esse preconceito, digamos assim, com o futebol lá do Norte, do Nordeste, de achar que lá não tem qualidade, de alguns pensarem que porque você vem de um futebol de um nível teoricamente mais baixo, você não teria condições de performar aqui. Como é que você enxerga isso? E se você se sente preparado para agregar e para jogar bem com a camisa do Botafogo? Com certeza. Me sinto preparado. A diferença é grande de estrutura, de condições que dão para o futebol maranhense. Mas o que vale é a vontade, a garra que eu vou ter aqui e pode esperar isso e que eu vou dar o meu melhor. Ronald, quando você chegou aqui no Botafogo, o que você encontrou? Era o esperado? Foi além do esperado? E já avaliaça a sua estreia na Copa Paulista com a camisa do Botafogo? Cara, eu encontrei um ambiente muito bom, era o que eu esperava realmente, time de estrutura, de tradição, era o que realmente eu esperava, então achei muito bom e estou feliz. E o jogo é um jogo importante, a gente precisa vencer, vamos fazer de tudo para isso. Minha estreia, eu entrei ali 30 minutos, estava um pouco ansioso, mas acredito que pude fazer uma grande partida e ajudar a minha equipe. Ronald, queria saber do seu começo, lá quando criança, imagino, já começando na bola, foi na escolinha, como que foi a entrada para o primeiro clube, foi na rua, como é que foi? Exatamente, eu jogava na escolinha, a gente foi fazer um amistoso contra o motoclube, e de lá o treinador do motoclube pegou, me chamou para jogar, disputar a base, e lá eu fiz base, já comecei a engrenar no profissional, e de lá começou tudo na minha carreira. Ronald, como é que é chegar agora no clube? Claro, você enxerga como a chance da sua vida, mas o Botafogo não passa por um momento bom, está em zona de rebaixamento, passa a ser uma pressão ainda maior, você está preparado para encarar uma pressão como essa? E sobre a origem do apelido, para você explicar para a gente, quem te deu esse apelido, como é que foi? Com certeza, já joguei em clube com torcida, acredito que isso é normal em toda a equipe, em todo o time, então já estou acostumado, e sobre a origem do apelido, foi minha avó que colocou, quando era recém-nascida, eu nasci vermelho, então aí pegou, agregou tudo, e deu o apelido de camarão e pegou até hoje.